Música Oh, meu irmão, cheira mais do caminhão Leva o que ficou de amor, só mais Eu iria pegar o meu amor Eu iria ter meu pai se enroxar Eu me deixarás, alegria, eu acorde em cofresca até trás Na varanda eu encontro o meu amor Tem benção de Deus, tudo aquele que trabalha No escritório meu, bendito é o fruto Bendito é o fruto Bendito é o fruto Dessas limas cheiras Bendito é o fruto 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 Tchau, tchau